As lojas com artigos infantis se prepararam para as vendas. Peças de vestuário e brinquedos lideram a lista dos itens mais procurados para presentear os pequenos. Esta semana em Pato Branco, a entrada de crianças em estabelecimentos comerciais voltados a esse público foi permitida. Uma exceção que vai valer somente até o dia 12 de outubro. É claro, com todas as medidas de segurança. O João fez questão de trazer a filha para escolher um brinquedo. A gente vem nesse período aí já há um bom tempo. Qualquer coisa que a gente consegue sair de casa com ela, ainda mais para isso, para escolher o presente dela mesmo, é muito bom. E a gente escolhe e acerta no presente com certeza. A Júlia ficou feliz em poder ir à loja. Contou qual foi o presente escolhido. Parque Aquático da Poli. Você ficou feliz de poder vir na loja escolher teu presente? Sim. Os empresários do setor prepararam sorteios e outros atrativos para chamar a atenção dos clientes. E mesmo não sendo como nos anos anteriores, eles comemoram a reação nas vendas. As vendas reagiram sim, em alguns segmentos. Então, falando no segmento de brinquedos, teve uma reação sim, nacional, que aumentou as vendas para as crianças estarem em casa, ter muitos brinquedos educativos. E voltou aquele convívio familiar, dos pais brincarem com os filhos. Então, foi bem importante para o vínculo familiar. Nesta sexta-feira, o comércio patobranquense pode atender até às 7 horas da noite. No sábado, até às 6 horas da tarde. E no domingo, algumas empresas que optarem por abrir vão poder funcionar das 2 às 6 horas da tarde.